Esse é outro criançada Fala galera Boa tarde Pretão Esse aqui é o pretão Esse é mais preto de todos Ai que olhos lindos Vai Olha o tamanho desse São 5 machos de black Depois vou postar foto e botar Do menor para o maior 1, 2, 3, 4, 5 Aqui um já não está mais disponível Né pretão Olha o tamanho da criança Tô com medo Dari Tula Viu Cadê a linha baixa? Cadê a linha baixa? Cadê a linha baixa? Tomou banho vai dormir Mas assim Pai Tá na hora do sono Pai Você tem que fazer um calinho Quem que não dorme pai? Quem que não dorme? Quem que não dorme? Quem? Coça 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 pai Coça Coça pra mim fazer um calinho Dorme Dorme Preto 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 Uh 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 Aqui ó Aqui ó Aqui ó Uh 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 Duro que eu tô muito perto do solar Sai muito alto a voz do pai Sai muito alto a voz do pai Pai ó Ó Você tá maluco Tamo junto galera Mais um filhote Esse aqui provavelmente é o menorzinho É Dos pretos Esse galera que é Ele é mais curto por aí Mais grosso Ó Ó Ó a divisa do bicho Au Criança Preto Vamos então ó Queria a colher da dó Vamos ó Vamos Ai que lindo pai Olha lá como esperta Ó Pai tira daqui pai Não quero ficar parado aqui sentadinho Aqui pai Que lindo Olha que carão preto Você tá doido